Cuidado, viu? Muito cuidado. Cuidado porque tem livramento, tem livramento para alguém da tua família. Para alguém da tua família tem livramento chegando e você precisa tomar muito cuidado, preste bastante atenção. Eu vou passar detalhes. Tem alguém arrumando uma armadilha, tem alguém preparando uma cilada. Uma cilada que seria preparada para essa pessoa. Só que Deus, ele vai cortar todo o laço de morte. E ele vai trazer um livramento para dentro da tua casa, para uma pessoa da tua família. Tem alguém se passando por amigo e esta pessoa vai armar, viu? Vai armar e vai armar feio. E você precisa tomar muito cuidado. Redobre a atenção. Se for preciso, ora mais, viu? Ora mais que o inimigo está muito furioso contra a vida desta pessoa. O inimigo está muito furioso e já preparou tudo. A sepultura já estava até cavada, viu? A sepultura foi cavada e preparada para esta pessoa. Mas o Senhor me revela aqui que tem livramento alcançando a vida desta pessoa e a sua casa agora. Porque tem alguém de joelhos. Tem alguém de joelhos apresentando esta pessoa em oração. Enquanto há alguém de joelhos, a vida desta pessoa será guardada pelo Senhor. E por isso o Senhor me traz aqui para confirmar o livramento para dentro da tua casa. O inimigo não vai interromper a obra linda que Deus tem para a vida desta pessoa. O inimigo não vai interromper o projeto que Deus tem para a vida desta pessoa. A obra que Deus tem é muito linda, viu? Na vida desta pessoa. Essa pessoa vai ser usada por Deus, vai ser muito usada por Deus. Olha que essa pessoa já tem te dado trabalho e preocupação, viu? Mas o Senhor me trouxe aqui para falar. Pode enxugar suas lágrimas. E não haverá luto dentro da tua casa. Porque o Senhor chegou primeiro. Você não tem orado em vão, não, viu? As suas orações não têm sido em vão, não. O Senhor vai guardar esta pessoa. Livramento alcançará a partir de agora a vida desta pessoa. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. É pessoa que tem chamado, tem projeto. E dos projetos de Deus há de se cumprir sobre a vida dela. Você crê? Você toma posse desse grande livramento para dentro da tua casa? Se você crê e toma posse, curte esse vídeo. Escreva nos comentários. Eu tomo posse do livramento para dentro da minha casa. E compartilha para cinco pessoas. E que Deus abençoe.